O ganho está difícil, ele perdeu o primeiro sete para o Iri Novak por 6-4, venceu o segundo por 7-6 e agora está disputando, já iniciou vencendo o terceiro sete. Mas vamos voltar aqui e falar um pouquinho de futebol, né Manicinho? A pessoa ainda bebe desse jeito lá ou não? É, mais ou menos, realmente, também depois de tantos anos sem título, eu acho que a torcida do Náutico merece festejar. Eles estão festejando até hoje, né? Amanhã mesmo tem uma carreata de novo lá em Boa Viagem, né? Para a conquista do título, então realmente eles estão festejando muito porque eu acho que guardaram muito tempo isso, né? E foi muito difícil conseguir o título? Muito complicado porque nós tínhamos dois rivais realmente muito fortes que eram o Sport e o Náutico, né? O Sport principalmente que investiu muito, né? Então, para ganhar o Exa e o Náutico realmente veio por fora, né? Veio trabalhando muito sério desde o começo do ano, né? E realmente foi muito complicado, mas eu acho que o nosso time estava muito determinado, como a nossa torcida também, porque a torcida do Náutico é uma torcida que acho que esse tempo todo sem ganhar título ficou mais fiel ainda, entendeu? Então, realmente o nosso treino é sempre cheio de torcedores. Então, isso passou essa vibração para o nosso time e o nosso time realmente era muito determinado. Agora, qual é o grande clássico? Porque ali eles dizem que para os torcedores é o Sport, estaticamente é o Santa Cruz. Para você, o que você sentiu quando chegou lá? Eu senti que o grande rival realmente é o Sport, realmente é uma guerra, né? Claro que no bom sentido, mas é uma guerra realmente, jogos, estádios cheios, a rivalidade é muito grande, a gente percebe isso, né? E esse ano realmente o Náutico levou vantagem, né? Sobre o Sport, teve mais vitórias que o Sport. E o Santa Cruz é realmente um rival, mas não é... a gente percebe que não há tanta rivalidade fora do campo entre os torcedores. Agora, qual é a principal diferença dessa guerra que você disse lá no Nordeste para as nossas guerras daqui, que muitas vezes viram realmente guerra no sentido literal, né? Tem briga e tal. Normalmente lá, como acontece isso? Olha, sinceramente, sinceramente eu achei, né? O futebol penambucano, eles são... o torcedor penambucano é muito mais fanático que os nossos aqui. Aqui há uma rivalidade, mas não tanta como lá. Eu nunca, realmente eu nunca vi uma rivalidade tão forte como existe lá, entendeu? Então, é uma coisa que me impressionou. Mas eles partem para a violência ou não, né? Não, não, não disso. É no dia a dia, ou seja, porque o penambucano vive 24 horas de futebol. É uma coisa fantástica, entendeu? Então, isso aí chama atenção, porque a gente percebe realmente que eles gostam demais dos clubes, entendeu? Então, é uma rivalidade enorme que isso transmite aos jogadores. E qual é a história curiosa que você pode contar para a gente desse folclórico todo do Nordeste? Assim, é muito diferente com São Paulo? É, é diferente, porque, ou seja, a gente vai jogar no interior, né? E a torcida do Náutico acompanha o Náutico, ou seja, é muito fiel. Onde que o Náutico vai, a torcida vai atrás. Realmente é fantástico. E, às vezes, alguns campos, realmente, é um pouco complicado para o técnico trabalhar, às vezes, no vestiário. Porque, às vezes, o vestiário é um pouco pequeno, entendeu? E, às vezes, a torcida até participa, ou seja, fica perto, né? Olhando. Então, realmente, é uma coisa diferente para mim, que eu nunca havia sentido. Você já chegou a ficar com a torcida junto numa preleção, por exemplo? Perto, ou seja, porque... Ouvindo a sua preleção? É, ouvindo porque não tinha como, ou seja, perto do vestiário, né? O vestiário um pouco vazado, né? Então, não tinha jeito, eu tinha que dar preleção, ou seja, no meio tempo. E, às vezes, a torcida participava também, porque não tinha como tirar esses torcedores, ainda mais do jeito que eles são fiel. Então, a gente tem que respeitar muito isso. E a gente trabalhou, realmente, junto com eles também. Mas, para quem trabalhou aqui no esquema do São Paulo, que é a melhor estrutura do futebol brasileiro, você deve ter sentido muito. Não, eu senti muito. Realmente, é bem diferente. Ou seja, claro que o Náutico, agora, com essa nova diretoria, está tentando melhorar bastante o clube, e está conseguindo. Claro que falta ainda muita coisa, né? E, claro, você comparar, ou você ter um parâmetro como São Paulo, é meio complicado. Ou seja, porque São Paulo, em termos de estrutura, é um dos melhores do mundo. Então, é complicado. Mas o Náutico, pouco a pouco, está tentando melhorar sua estrutura. Para você que ligou a TV agora, no próximo dia, 26 de julho, Tele Santana completa 70 anos. E a gente está prestando uma homenagem a ele, que foi um dos maiores técnicos da história do nosso futebol. Uma historinha do técnico Tele Santana, que completa o campeonato, é ainda a maior glória da equipe do Timbu. Até os torcedores, que não viram a série de conquistas, enchem o peito para falar delas. Vamos acompanhar essa trajetória, rever personagens e relembrar algumas histórias de um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Vamos lá. Vamos lá! 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 Nauta quer tudo que você pode imaginar! Primeiramente, Deus! Segundo, minha mulher! Terceiro, Nauta! Está indo resumindo tudo! O Nauta quer tudo também! Vamos lá! Vamos lá! Na minha vida, o Nauta quer um time que não existe em Pernambuco contra igual! E não vai existir nunca! Por qual motivo? Ex-campeão é um luxo que ninguém vai tirar! E bota luxo nisso! De 63 a 68, só deu Timbu! E melhor, em cima de um único adversário! O Ex-Aviso Esporte Clube do Recife! 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 Vamos chegar, então, no Ex-Aviso! Aí você vai ter todos os nomes importantes do Nauta! A começar por Ivan Brandi, que veio do Palmeiras, que é possivelmente a única importação de jogador do Sul para permanecer os seis anos no Ex-Aviso! As outras importações foram passageiras e a maioria dos jogadores do Ex-Aviso são jogadores daqui de Pernambuco, daqui da região! Aí você tem Lula, o goleiro, que chegou à seleção! Tem Rinaldo, que chegou à seleção! Tem Bita, que chegou a jogar no Uruguai pelo Nacional! Tem Nado, que chegou à seleção brasileira! Lala, Nino, era um time fabuloso de jogadores excelentes! Nino dá Nado! Nado a Geraldo! Que sensação do Tibuzinho! Para mim, é muito importante ter participado de toda a campanha. A gente formou um grupo, basicamente, todo ele daqui do Nordeste, ou a maioria formado dentro das divisões de base do Nauta. É um grupo que, até hoje, ele se encontra, se confraterniza. Eu tive a felicidade, porque o grande ídolo do Nauta, na época, era Bita. E para substituir Bita, não era fácil. Eu vim para cá, meu grande amigo que faleceu já, e tive a felicidade de me encaixar num time que era difícil de jogar. Difícil. Tinha que ser igual, ou então substituir a altura. A grande força, a grande virtude nossa, sem sombra de luz, era o companheirismo, era a humildade, era a solidariedade, era a força que nós tínhamos muito forte. Não é a força da força física, não. Era mais a força de Cosmo, uma força maior, né, que nos unia muito profundamente. Quando nós entrávamos, enquanto tinha uma frase muito importante, que eu acho muito importante, cai muito no coletivo, né. Todos por um, um por todos e todos por um. Eu acho isso uma frase muito forte, você entrando num estádio de futebol. A bola termina sobrando com o Ivan. Ivan para trás, agora a Bita. Bita pontou, batirou, bateu.